Bom dia meu povo, minha pova, a povoreia O Thiago mandou eu regravar isso aqui porque ele disse que eu tava mexendo bem pouco demais E hoje eu vim fantasiada de mulher fruta Que fruta sou eu, editor? Tangerina Mentira, editor, eu sou uma laranja Eu sou a mulher que vocês quiserem Bota no título de mulher fruta aí porque eu já quis ser uma mulher fruta Só que não é uma funkeira Queria ser a Carmen Miranda E aí foi o que deu pra fazer hoje Aí botei o batonzão Não sei nem se ela usava esse batonzão, né? Mas ela... É, usava, mas ela era meio extravagante Igual eu estou hoje E aí o que que aconteceu? O meu cabelo hoje, eu amanheci E o Thiago, ele me zoou porque ele faz bullying comigo aqui em casa Ele falou que eu tava aparecendo com quem quando eu acordei? Com a Maria Bethânia Com a Maria Bethânia E aí eu peguei e falei pra ele ver assim Vamos fazer hoje teste de produto Por quê? Porque teste de produto, você tá com o cabelo bonito assim que nem o meu Que tá bem lindo, tá? Gente, comenta aqui o que vocês tão achando do meu cabelo hoje É Miguelão, entendeu? Você tem que fazer igual a Maria Petúnia Chama a Maria Petúnia aqui que ela vai mostrar Hoje tudo que vai acontecer O Thiago já tá rindo O Thiago já é fã da Petúnia Escreva aqui o que vocês acharam da Petúnia Vai, roda aí, editor Tem esse amor que vai querer voltar por mim Reaprender a sonhar Você verá que mesmo assim História não tem fim E aí, o que que acontece? Eu falei É hoje que eu vou experimentar isso aqui Que eu gosto de trabalhar com a Embeleze Porque a Embeleze é assim Ela manda um monte de produto pra gente E a gente escolhe o produto que a gente quer falar E como eu sei que eu tenho leitoras de todas as cores Sabores, amores, desamores Os leitores também gostam de passar produtos no cabelo E vocês estão certos Porque a gente fica linda pra sair com vocês Aí eu peguei esse aqui Pra testar hoje É a manteiga reconstrutora light Que dá vontade de comer Mas não pode comer Não pode passar no pão Você passa no cabelo, entendeu? Ah, tem gente que gosta de ler rótulo, né? É nutrição, reconstrução, restauração Brilho extremo e ação condicionante Ou seja, é um milagre no cabelo Sem óleo, sem peso e sem... Molhosidade Molhosidade Tem molhosidade, mas ele não é oleoso Isso E aí, ó, aqui o Thiago O Thiago é muito garoto propaganda, cara O Thiago tá mandando fazer todo o foco aqui Toda blogueirinha, cara Eu sou blogueirinha demais E aí, a gente faz aqui o teste também Pra ver se cai no cabelo Quem quer botar se cai no cabelo? Não cai, por quê? Porque a bicha é boa Mas você sujou, você encostou Sujei o cabelo? Tá, sujei Depois eu limpo o cabelo Ah, e ela funciona também como livinho Então tá tudo bem eu ter sujado o cabelo Ela funciona como três coisas Como pré-xampu Como máscara E como livinho Ou seja, depois que você já arrumou o cabelo Você pode passar isso aqui Coisa boa E aí, na hora que eu passei Eu peguei e falei assim Gente, mas a bicha Como que é uma manteiga não oleosa, né? Eu já tinha lido Que eu não sou cega no caso, né? Só que eu falei Isso não existe, minha gente Só que na hora que eu passei no cabelo Ela realmente tem um toque meio seco É claro que não existe creme seco Todo creme tem um que é de molhosidade Não é isso? Que não existe essa palavra Mas é o que acontece com creme E aí, o que aconteceu? Passei E eu fiz questão de gravar esse vídeo Acordei de manhã A Maria Petúnia Ela foi feita de manhã Aí eu lavei o cabelo Eu gosto de deixar meu cabelo secar naturalmente A não ser naquele dia que eu tive que fazer chavo Que foi com secador mesmo Entendeu? Ou quando tá muito urgente Mas hoje ele secou naturalmente Aí eu mandei um e-mail pra embeleze E falei bem assim Ô, vem cá meninas Tira umas dúvidas aqui Pra mandar pra minhas leitoras Esse creme pode ser usado Pra cabelo liso, né? Também E elas falaram que sim Por quê, gente? Porque como não engordura Cabelo oleoso Geralmente tem horror A coisa que engordura demais Não é isso, editor? Você tem cabelo oleoso A não ser que seu cabelo esteja muito espetequeado Quando você faz muita chapinha Muito tudo Que por sinal É o que eu tinha feito Com o negócio da Maria Bethânia Porque O que que aconteceu? Eu fico todo dia igual a Maria Bethânia? Mais ou menos Mas hoje eu fiquei muito Maria Bethânia Por quê? Porque a gente tava na Zumbi Walk Então eu fui fazer a escova Eu passei chapinha Porque a escova não deu certo Aí eu não sabia passar a chapinha direito Tinha que passar a chapinha umas três vezes Com umas três temperaturas diferentes No final das contas A temperatura mais alta que deu Mas não pode ser alta demais Não sei se vocês ficam carecas E aí fez essa Bethânia toda A única coisa que eu fiz Foi melhorar o visu Para o cabelo mais, né? Botei o cabelo mais pra cima Pra poder cantar uma música E vocês curtirem no ambiente familiar Não é isso? Têmio de semana A minha amiga Falei, cara Como meu cabelo tá muito destruído Que tá muito destruído mesmo Eu vou usar como pré-shampoo Ou seja Você deixa um tempo Eu gosto de umedecer Tem gente que já usa pré-shampoo No cabelo seco Mas Luís, o que que é pré-shampoo? Posso fazer um vídeo Só sobre pré-shampoos que eu gosto Mas é como se fosse o óleo de coco Que vocês passam coisas antes do shampoo É o pré-shampoo Uuuuh Aí depois Você passa o shampoo da tua preferência E aí você passa a máscara reconstrutora Que não é da tua preferência É essa aqui mesmo, entendeu? Porque é essa aqui que eu testei E é boa Aí o condicionador da tua preferência E finaliza também da tua preferência Mas se eu quisesse Eu poderia finalizar com ele de novo Porque ele também é levinho Entendeu? Então eu poderia usar ele Com meus produtos de finalização Tranquilamente Não sei nem por que que eu não fiz isso Eu podia ter feito Porque eu usava ele três vezes Mas enfim, gente O resultado foi esse Tempo real Tá? Tia Lu não é migué Tia Lu usa o produto mesmo É isso aqui que aconteceu Vocês gostaram? Eu gostei Você gostou também, né Tiago? E no meu caso Que é cabelo cacheado Ele voltou à forma Porque ele tava todo sem forma Que nem vocês viram E ele é bem leve Então pra cabelo Que tá em transição capilar Também é muito bom Porque o cabelo faz o tonhão E mais fácil, entendeu? Porque quanto mais leve Mais fácil dele tonhão e ousar Entendeu? Pelo menos o meu a vida inteira Foi assim de várias pessoas Que eu conheço também E pro cabelo liso Mesmo quando não tá muito estragado Por exemplo, lembra que eu falei De Santo Black nesse vídeo aqui? Que eu falei Olha, quantos estão com cabelo Bem acercado Bem destruído Se for cabelo liso pode Ou cabelo cacheado Por quê? Porque dependendo Poderia deixar o cabelo de vocês Meio oleoso Ou meio pesado, né? Se tivesse que nem O cabelo do Tiago Que tá agora Sei lá Só precisando de uma hidratação Mas não tá destruidão E aí nesse caso aqui Da manteiga Ela funciona tanto Pro que tá com aquela aparência Muito que nem o Tava De Betânia E funciona também Pra aquela pessoa Que só tem que hidratar Que todo mundo tem que hidratar cabelo Inclusive quem tem cabelo liso E aí Inclusive a Betânia Ela tem que usar Maria Betânia Cola nesse creme aqui Porque esse creme aqui É sucesso Então dá pra cabelos Desde Betânia Até os cabelos Tiago Que são os cabelos lisos Loiros, naturais Para sambar na cara da sociedade Ou não Porque eu sou muito feliz De ser cacheada Mas tá tudo bem Tem gente que não é Então independente do tipo de cabelo Então muito obrigada gente Então tchau Beijo Até o vídeo Que vem Posso começar a cantar? Ainda bem que o Pé Isso vai ver só da hora Senão eu perco a graça Agora eu não consigo cantar Eu tô hipnotizada Por meu look Eu tô hipnotizada Te atrever, só te atrever Você é que é mesmo assim Eu te atrever, tem fim Eu vou te atrever, você é que é você Ai, eu não posso fazer isso? Eu vou te atrever, quem é você Eu vou te atrever, eu vou te atrever Tchau, tchau, tchau